Por que você tá quieta hoje, amor? Nada. Então dá um abraço. Ai, não quero! Me solta! Tá calor! O que que tá acontecendo com você? Não é nada! Ô, Annelisa! A gente namora há cinco anos já! Eu te conheço, o que que tá acontecendo? É isso. A gente namora há cinco anos já. E aí? E aí o quê? E aí? Qual o próximo passo? Todas as minhas amigas estão casando. Algumas namoram há um ano e nem são crentes. A gente tá junto há cinco anos e você não fala nada. Elas tão falando que você nem me ama, você não quer casar comigo. Quem disse que eu não quero casar com você? É claro que eu quero casar com você, Annelisa. Ah, quer? E aí? Então tá. Quer casar comigo? Claro que quero. Então pronto, a gente vai casar. Como? Sério? Isso é sério? Fala a verdade. É sério. A gente vai casar. Não quer casar? A gente vai casar. Meu Deus. Não tô acreditando. Que lindo. Quanto que você quer? Ah. Daqui uma, duas semanas tá ótimo pra mim. O quê? Como assim? É. Uma, duas semanas é um tempo bom pra arrumar as coisas. Ver uma casa pra alugar e pronto. Casamento não é assim. Tem que planejar a festa, fazer a lista de convidados, ver igreja, vestido. Eu não tenho dinheiro pra isso. A gente vai casar no cartório. Casamento é casamento, é na mesma. Vamos casar no cartório. Que sem noção. Casamento não é simples assim, não. Eu desde pequena sonho com meu casamento. Queria que fosse o casamento dos sonhos. Você sonha desde pequeno com esse casamento. Mas você junta dinheiro desde pequeno pra esse casamento? Não, mas... Tá pronto. Dinheiro pro cartório eu tenho. Nada disso. Eu sempre sonhei em casar na praia. A gente casa num cartório de Ubatuba. Tá doido? Eu sempre sonhei em casar na praia, pôr do sol. Cartório de Ubatuba, seis da tarde. Para de ser tonto. Eu quero a coisa toda, sentir areia no pé. A gente põe areia na sua sandália. Não acredito que eu tô ouvindo isso. Pois é. Você vai ser minha esposa. Corre pra contar pros seus amigos, vai? Vai. Tchau. Na comarca de Ubatuba, às 18 horas, estamos reunidos para celebrar o casamento do Márcio Rafael Cruz e da Ana Elisa Duarte, que hoje entram aqui solteiros e saíram daqui casados para serem uma só carne. Você tá emocionada, Nina? A areia que tá coçando. E aí, galera? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Sempre que você dá um joinha, você ajuda bastante o nosso canal, gente. Deixa um joinha aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no nosso canal. Corre lá, se inscreve. Youtube.com.br Desconfinados. Toda segunda-feira tem um vídeo novo e quando você se inscreve, você fica por dentro de toda novidade. Se você conhece alguém que namora há muito tempo também, manda esse vídeo pra pessoa. Manda essa indireta. Ou seu namorado, né? Às vezes você namora há muito tempo, teu namorado não toma atitude. Manda pra ele esse vídeo. Segunda-feira que vem tem vídeo novo. A gente se vê lá. Valeu. Tchau.